A cada ano, a expectativa de vida dos brasileiros aumenta. Em 2014, a média era de 75 anos, 2 meses e 12 dias. Já em 2015, de acordo com o IBGE, o número subiu para 75 anos, 5 meses e 26 dias. Mas, com o aumento da longevidade alcançada a cada ano, fica a grande pergunta. É possível envelhecer com mais saúde? De acordo com recentes pesquisas, sim. O grupo de pesquisa da Universidade de Londres já estuda um complexo molecular há seis anos. E a UFIS iniciou sua participação nessa pesquisa em 2014, quando um professor do campus de Maruípe, durante seu trabalho de pós-doutorado, foi convidado a integrar o time de pesquisadores. A pesquisa englobou vários aspectos, dentre eles a descoberta de uma molécula que controla os processos e funções de células envelhecidas e também os caminhos moleculares que são feitos para que haja a formação dessa molécula. Porque, na verdade, ela é uma macromolécula, ela é uma molécula muito grande que é formada a partir da junção de moléculas menores. Então, o que se descobriu, na verdade, foram os pequenos componentes que davam origem a essa molécula maior. E aí, o ponto-chave da pesquisa foi a modulação dessa molécula maior, ou seja, inibindo ou ativando essa molécula, fazendo com que a célula envelhecida pudesse desenvolver funções ou não relacionadas ao processo de envelhecimento. Foi possível travar o processo de envelhecimento dessa célula? Não só travar o processo de envelhecimento, como reverter o processo de envelhecimento. O que acontece, na verdade, é que células envelhecidas ou células senescentes, como a gente chamou na pesquisa, elas têm uma expressão muito maior e mais aumentada desse complexo molecular, que a gente denominou de GEMAC. E aí, a gente desenvolveu também um inibidor químico, um inibidor farmacológico, que foi capaz de bloquear as funções desse GEMAC, revertendo as funções senescentes nessa célula já envelhecida, a ponto de comparar as funções de uma célula jovem com essa célula velha, e as duas células acabaram se comportando exatamente da mesma forma. O complexo molecular foi encontrado em outras células do corpo, o que abre uma grande porta para novas descobertas. Um fármaco também já está em fase de patente em Londres, e segundo o pesquisador, deve chegar ao mercado em cinco anos. O que a gente observa em populações mais velhas, em indivíduos mais velhos, além dos problemas relacionados à incidência, aumento na incidência de infecções, a gente também tem observado outros problemas, principalmente ineficiência de vacinas. Então, se a gente pensar também no ponto de vista de prevenção, essa droga poderia ser utilizada no indivíduo durante campanhas de vacinação para melhorar essa eficácia vacinal. Outros problemas também relacionados a essas populações mais velhas, a gente tem observado que é aumento de incidência de doenças inflamatórias, por exemplo, diabetes, o próprio lúpus, outros problemas relacionados também com aumento de incidência de câncer e uma imunidade suprimida a determinados tipos de tumores. Então, a gente abre um leque muito grande para uma variada gama de tipos de doenças, que a gente poderia, não só doenças, mas processos em si, que a gente poderia utilizar esse medicamento. 16 pessoas estão envolvidas nesse projeto. 10 integrantes são da Universidade de Londres e 6 pesquisadores aqui da UFIS. No campus de Maruípe, foi desenvolvida a parte final dessa pesquisa, onde também foram realizados experimentos. Esse trabalho é de grande importância para a comunidade científica e o reconhecimento internacional veio em janeiro deste ano, quando essa descoberta foi publicada no portal Nature Immunology, uma das revistas científicas mais importantes do mundo. O que é legal para a Universidade, que é a primeira vez que a UFIS tem um artigo publicado nessa revista, então, um grupo, de fato, totalmente imerso na universidade, publica nessa revista científica. Então, isso traz um peso muito grande para a universidade em caráter de colaboração internacional e até mesmo de divulgação científica do próprio Estado. A parceria com a Universidade de Londres proporcionou também um intercâmbio de estudantes e pesquisadores entre as instituições. E mais do que isso, possibilitou novas parcerias, como pesquisas em doenças infecciosas, com destaque para a leishmaniose. E dessa vez, sob a coordenação do professor Daniel Gomes, a UFIS será a universidade principal. O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto